Bora? E a beleza dela desde logo aprendeu Gostou um do outro e agora ele diz Que alcançou na vida o maior bem, é feliz Só pensa nela a toda hora Sonha com ela pela noite fora Chora por ela, se ela não vai Só fala nela a cada momento Vive com ela no pensamento Ele sem ela não é ninguém Sei quem ela é, ele é bom rapaz Um pouco tímido até Vivia no sonho de encontrar o amor Pois seu coração pedia mais, mais calor Ela apareceu e a beleza dela desde logo aprendeu Gostou um do outro e agora ele diz Que alcançou na vida o maior bem, é feliz Só pensa nela a toda hora Sonha com ela pela noite fora Chora por ela, se ela não vem Só fala nela a cada momento Vive com ela no pensamento Ele sem ela não é ninguém Ele sem ela não é ninguém M80 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 Obrigado.